Essa é uma decoração muito simples, mas muito forte, chamativa, cheguei para evento da melhor idade. A melhor idade, ou também, idade de ouro, né? Que é a idade da experiência, onde as pessoas já passaram dos 60, tem muito para contar, e é muito bom promover esse tipo de evento, para que eles possam se sentir amados, incluídos, porque infelizmente hoje nós sabemos que os nossos idosos são deixados de lado, são excluídos de ambientes sociais. Mas nós louvamos a Deus, porque a Igreja Assembleia de Deus tem acolhido a melhor idade com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, e essa decoração é com setinha amarelo, bem reluzente, bem solar, bem animada, com vasos decorados, customizados, com amarelo e flores amarelas. Que é para chamar a atenção mesmo, né? Para dizer, eu estou aqui, né? Dizer a que veio. E nós queremos louvar a Deus pela vida dos nossos anciãos, pela vida dos nossos idosos, pela melhor idade. Chegaram longe. E que nós também possamos chegar. Se você gostou, dá um likezinho. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço.